Opa, vamos lá ver lá, fudeu, galera, buzinaram aqui, mano, a gente buzinaram aqui, velho, polícia? Polícia? Fiquei chamando aqui, galera. Caraca, ele tá aqui. Caraca, ele tá me chamando aqui. Briga, 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 br Olha lá, briga, briga, briga O que é que foi? O que é que foi? O que tá pegando aí tio? O que tá pegando aí? 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 Me assaltaram Assaltaram? Assaltante, assaltante? São assaltantes? Pega a faca, cadê a faca? Assaltante? Tá assaltando isso? Tão assaltando seus filhos da puta? Vai trabalhar, seus putos! Vai saltando, seus derrombados! Abre a chave aí, irmão! Ô, pegou alguma coisa sua, irmão? Vou lá, meu celular, pegou a chave do carro. Mas você conseguiu recuperar o celular? Tá bom, meu celular. Mas foi aqui mesmo? Ali, ó. E a faca? Seu carro aqui lá? A faca, mano, pescou. Caralho, irmão. Puta, a gente ouviu, a gente tava lá dentro gravando. Ah, eu fiquei porrada nos dois. Mas aí, não machucaram você não, mano? Mas você parou ali, eles encostaram, foi? Aí virou o giro, falaram que ia fazer um bagulho aqui comigo. Aí foram te assaltar. Aí colocaram os dois na faca no meu pescoço. Filha da puta, mano. Mas você tá bem, né, mano? Ô, mano, você é louco, cara. O que foi? Por quê? Não, porra. Vocês já vazaram, o mano tá bem aqui, ó. Levaram nada seu não, né? Quer chamar a viatura? Ah, não, mano. Quer não? Caralho, que perigo, hein, pai. Porra, velho. Isso aí é louco. A gente ouviu lá de dentro e vem correndo. Eu tava entrando e fazendo um vídeo lá dentro, que era pra nós. Caraca, velho. Caralho, velho. Pô, mas você podia até arrefeitar dos dois, viu? Vai mexer porra no dois aqui, mesmo com a faca. Caralho, velho. Isso aí é foda, falou isso. Tá na hora, fica a tirar. Pô, mas você tá bem, né, irmão? Você tá bem, né? E a chave do carro? Vem seca, acho que... Vê se tá aí, a gente foca sozinha aí. Não, a gente ajuda a achar aí, pai. É, pessoal, a gente tava aqui gravando uma live e você é um lugar abandonado. Achou? Ele derrubou o celular dele aqui ainda, ó. Ué, ele vai querer vir atrás. Faz o BO, mano. Já era pra ele. A chave, a chave, vamos achar a chave aí, tropa. Caralho, velho. Que fita, mano. Não, chama não? Caralho, vamos ver se não acha a chave do cara, mano. Que fita, mano. Vixe, mano, parece que o cara... Parece que eu ia sair com os mano, aí os mano foi assaltar ele, velho. Deve ser bagulitinho. Que fita, velho. Isso é louco, é cada coisa, irmão. Não posso gravar mais terror, não, cara. Que só dá bosta. Oxe, mas é pra cima, não, Bolívar? Falei, não é pra cima, não é não? Bolívar já pegou a faca, mano. Foi pra cima, velho. Oxe, não aceito não, irmão. Assaltar o caralho. Ô, e a faca deles? Você tá lá no carro? A faca deles? Não, mas ele tá sem a chave pra fechar o carro. Não, mas ele não pode ficar aí sozinho. Não, pô, nós tá com ele aqui, pô. Enquanto não achar a chave, nós não vai ficar aqui, pô. Não vai ficar aqui até achar a chave do mano, velho. Não achar a chave aqui, velho. Será que não caiu dentro do carro, irmão? Não tá na ignição, não, né? Não. Tá não, né? Você viu que o Nocna chegou e eles queriam se passar como vítima? Sim, é, mas... Contando pra ele, como se ele fosse culpado? Pega o cara. Dá a volta, vai lá na base. Vai lá, eu fico aqui. Não, mas ele não quer acionar a polícia, mano. Vamos achar a chave dele, pô. Tá vindo um mano estranho ali, ó. Ó, gato rouco, vem pra cá, gato rouco. Cadê o gato rouco? Fala pra ele colar, mano. Ajudar a nós aí. Fala pra ele trazer a pistola. Será que eles não levaram a chave, mano? Ah, é, eu vou achar. Você mora longe daqui, pai? Você quer que eu leve você lá pegar a reserva? Ah, pode ser, mas aí... Vamos lá? Sim, o... Não, não tem problema não. Fica vocês dois aqui? Não tem problema não ficar sozinho. Vai lá, não se não. Fica, vai, vai. Não fica aqui vocês dois que eu vou lá com ele buscar a chave? Vai lá, vai ficar aqui, mano. Não, fica os dois, vai ficar sozinho? Eu não tenho medo de ficar sozinho. Não, pô, mas não é questão de medo. Vou pegar o carro ali. Vou pegar o carro ali, mano. Te levo lá. Vou pegar o carro ali. Bolívia tá desesperado. Vamos lá pegar o carro ali, galera. Aqui é perigoso, irmão. Pelo jeito aqui os caras vêm fazer muita cena aqui no local, mano. Os caras vêm fazer muita cena aqui, velho. Tá na cara. Vou pegar o carro ali e vou lá com ele buscar a chave. É, você viu? Ele falou que é casado, pô. Ele não quer dar nas caras, tá ligado? Vou colocar a câmera virada pra rua aqui, galera. Tentar evitar de mostrar ele, porque... Ele vai pedir pra... Ele vai pedir pra privar lá, eu tenho certeza. Ele nem sabe que não é que é em live. Vamos lá, tá de boa. Vamos lá. Vamos tá ao vivo aqui, porque a coisa vocês... Fechou? Vamos lá, mano. Descarrar a chave do carro, velho. Descarrar a chave dele lá, irmão. Entra aí, bora lá, brother. Você tá com o celular do cara, mano. Você tá com tudo. É, não. Mas eu vou pensar. Eu vou esfriar a cabeça, mano. Eu tô nadando ali, né? É isso aí. Vamos lá. Você sabe chegar lá, né? Sim. Não sei se a gente pode entrar. Vai reto aqui, direita? Vai aqui de novo, aqui, ó. Direita, né? Direita. Caralho, mano. Mano, eu tava sentindo, velho, que os caras iam fazer isso. Sabe como você fica na conversinha mole e tal. Mas foi através de aplicativo? Nada, eu passei aqui, ó. Os manos estavam ali. Passei aqui pra dar uma gozada, velho. Eu passei ali só pra ver que tava bom, né? Sim, sim. Falei, ah, não. Ah, porque aqui é um ponto, né, mano? É. Aí vai reto aqui, pai? Aí pode reto. A gente vai sair lá na Marquise, lá na frente. Bom, mano, gratidão. Começou, não, velho? Vagner? Vagner. Imagina, irmão. Mano, uma coisa que eu não aceito, irmão, é presenciar esse tipo de coisa, mano. E ficar lá, mano. Dois carros, dois cupo faca. Detalhe, se eu tivesse no carro, eu ia passar por cima desse ponto, velho. É, se eu vejo um negócio desse também, eu não deixo a pessoa sozinha. Não, mano. Eu vou pra cima também. Filha da puta. Então, enfim, eles se passam como, tá ligado? Como um garoto de programa aqui, mas é tudo bandido, na maioria. Vai reto aqui. Vai reto aqui. Ah, mano, aqui é foda, velho. Eu tinha nem falado isso. Tem na Lipondina ali, não sei se você conhece. Não, não pense não. Não, Lipondina, acho que é... Não sei, né? Tem risco também, né? Lógico. Caralho. Mas que eu já tava adivinhando. A gente vai entrar na esquerda lá. Esquerdão. A gente tava lá dentro gravando, daí eu pensei assim, que a gente gravava conteúdo de local abandonado, né? Aí eu pensei assim, ah... Eu falei, vixi, é a polícia que chegou, mano. Pedindo pra nós sair. Quando nós saímos, aí eu vi uma briga, eu falei, ué, tá tendo briga. E os outros dois se afastaram. Eu falei, não, vamos lá ver. Não, mano. Aí eu falei, não, assaltar, assaltar. Falei, o quê? Cara, eu tava aqui, ó. Um atrás, um aqui do lado. Um de trás, fez assim no meu pescoço, assim, e colocou a faca direto no meu pescoço. Puta que pariu. Quando ele fez isso, eu peguei o braço dele aqui, assim, eu virei e caí pela janela. Eu saí pela janela aqui, ó. Você é louco, só Deus aí, mano. Aí os dois vieram com a faca pra cima de mim. Mano, você acha que tem conseguido... Na hora da ilha, o cara com a faca mesmo, eu segurando o pescoço dele assim, eu segurei o braço dele e ele não conseguiu. Caramba, mano. E o outro veio com a faca do lado, aí eu fiquei segurando um e o outro. Os dois, mano. Aí eles estavam com umas guias, né, de candomblé e tal. Aí eu estourei a guia do cara, o cara ficou furioso. Aí você saiu do carro e continua a treta. Aí continua a treta ali. Aí o que ficou com o meu celular na mão? Eu falei, puta, meu celular não, velho. Porque meu celular, eu dependo pra tudo, velho. Sim. Pra trampo. Aí vai reto aqui, né, pai? Isso. É naquele prédio lá, ali, ó. É pertinho, então. É rapidão. Também que tem a reserva, né, mano? Possivelmente ele levou a chave. Aí ele levou, velho. Eu percebi que ele tirou pra ele não sair fora, tá ligado? Caramba. 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 Aê, irmão Não sei aqui, geralmente, como que eu faço, né? Eu entro, tem uma travessinha aqui, um contorno É bem nessa rua aqui, tá ligado? Nessa rua aqui? Nessa rua ali, onde tem aquela bike ali na esquerda Certo Aí, geralmente, eu entro aqui, à esquerda aqui, ó Entra à direita pra fazer o... É, à direita, porra Aí, direita aí pra fazer o... Aí, ele tem que utilizar aqui, ó Ah, fechou Você tinha conhecimento daquele local abandonado ali? Não, mano, os caras que falaram Ah, então Porque eu fui um colega meu, o Pixadou, que a gente entra aqui e depois... É, porque assim, geralmente, eu já dou uma virada aqui mesmo Aqui, né, meu? Mano, que cara idiota Até o celular do cara, velho Ficou ali no meu carro Enchou o celular Enchou o da mãe Vai ligar atrás aí Devolve o celular que eu devolho a chave Vai falar assim Tchê Pode crer Tá entrando aqui, a próxima direita ali, né? Vai subir rapidão a pegar a chave Não, tranquilo É esse primeiro aqui? É esse primeiro Beleza, vou fazer a volta ali Espera aqui Cuidão Fechou Beleza, galera Vou fazer a volta aqui, mano O cara foi buscar a chave reserva dele Pra quem tá chegando agora aí Aconteceu foi o seguinte A gente tava lá dentro do local Quando começamos a ouvir gritos Polícia, polícia Eu falei Ixi, será que é a polícia? Falei, tudo bem Sai lá fora Aí quando a gente saiu lá fora Tinha dois caras Brigando com aquele mano Que tá aqui comigo Os caras iam assaltar ele, galera Tentaram assaltar ele, mano É sinistro, tropa Você é louco, irmão Os caras iam passar o maluco, irmão Meter a faca no pescoço dele Falou Vocês viram ali as histórias? Aí ele foi e reagiu, mano Se eu salvei ele A gente A gente foi pra cima dos caras Os caras correram, né? Eu não ia deixar os caras Batendo mano, né, velho? Muito mal contado É só voltar aí, mano Ah, enfim Bom, é o que eu presenciei, né? Agora A real história Quem encontrou quem Aí já não sei Tá eu, o Bolívia e o Uberback Eles ficaram lá no local Pra cuidar do carro dele Porque ele perdeu a chave Os caras levaram a chave dele Eu trouxe ele aqui no apartamento Pra ele pegar a chave reserva Brigado na crise Ah, entendi Por conta do cara Ah, então Ele falou que ia dar uma gozada E pegou os caras, pô E levou os caras lá E os caras tentou passar ele, mano Foi o que ele falou, mano É louco, a equipe tá formada, mano O Uberback Eu, o Uberback e Bolívia Vamos arrumar o nome pra equipe Então, mano Então, eu sou Luiz Mas possivelmente ele vai querer Que oculte, mano Porque ele apareceu, né, mano Ele não vai Acho que ele não vai permitir A imagem dele Ainda mais pra essa situação, né? O gato rouco tava com Em compromisso Acho que ele vai vir depois Não sei Exato ou certo Se tem mulher ou namorado Não sei, mano Não sei Eu não vou nem perguntar, né, cara Exato, ele não quis nem chamar a polícia Eu não vou nem falar do meu canal, cara Porque ele vai ver Ele vai pedir pra tirar Bonito Oxe Eu vou achar um bonito, irmão Ah, prédio, né Principalmente ele deve tá subindo elevador Até subir e descer, fi Ah, ele tá lá Vixe, olha lá na mara dele Vixe, mano Deu treta Escondi a live aqui Bora lá, bora lá Toda, toda Que o Mário é o meu companheiro Não, tranquilo Vamos lá Vamos pôr aí Eu tô dando uma força pra ele Ele tava ajudando lá O Wagner tava ajudando lá Na hora que aconteceu Você viu, né, irmão O que aconteceu lá, né Exato, exato É, mas é um risco que ocorre Acontece Mas acontece em qualquer lugar Ah, tá sempre fora Com o reportado à frente Cuidado com o impedimento, hein Acontece em qualquer lugar Pra qualquer pessoa Todo mundo tá sujeito Hoje pode acontecer Num ponto de ônibus Segunda-feira Tô dando a dormir cedo Tantos de ônibus A gente conversa E quem tá olhando o carro? Por favor Cala essa boca Cala a boca você, seu idiota Cala essa boca Dois amigos meus Dois amigos estavam lá com a gente Lá ajudando a gente Me ajudando lá Pô, ônibus Você já foi ali também Cara, fui obrigado por você Nada bem, né, bora? Não, acontece Então, o nome da razão Ele tá aí Ele perguntou se eu tô bem Ele perguntou se eu machuquei Eu não quero te perguntar Mas você é agressivo comigo Você já me fala um monte de merda Você já me fala um monte de merda É pra tomar o tempo todo Desde que eu liguei pra você Pra ver se você tava bem É isso A vida é isso A gente aprende Você já passou por isso em Salvador Você foi sair com o negão Lá, o negão com a faca na sua cara Nunca te tá conhecendo a sua cara Uma família me esperando Eu era solteiro Ah, vai ser lascado, cara Não tinha uma família me esperando Na minha casa Depois de ofender Xingar como se fosse um ovo Você que é Tem que se curar Fazer uma terapia Pra acessar essa doença Que doença Oxi Doença Sou homem, cara A gente tem mal Consegui estragar a nossa vida Doce anos de moto Jogar no plano O que tá fazendo A gente tem mais de hoje Eu nunca passei por isso Hoje Nunca passei por isso Primeira vez na minha vida Segui estragar Segui estragar Segui estragar Segui estragar Segui estragar Uma hora vai acontecer Esforça Não te erra 5 mil no arrependimento Depois de um carro Foi ele já esforço 3 mil seguros Vamos sair Nesse lugar aqui Olha Fala essa boca Caralho Você tá bem fechando Dá licença Ah, vai se rascar É uma responsabilidade De sua casa De sua família Você é trouxa Por que caçou comigo Então Ah, não sabia Que era assim Durante nove anos Tinha presa Depois de doze anos Ah, vai se rascar Você não pode Vira só ao seu redor Vai se rascar Se você não pode Mas o trouxa Cala a boca Você tá errado Olha esse buraco Tá errado Vai acontecer mesmo Você não quer nem ouvir O que aconteceu Primeiro Pra eu te contar O que aconteceu Por que eu passei Acordado Querendo dormir Você tá onde? Aqui Eu vou pegar aqui O carro Olha Eu imagino O que aconteceu Muito obrigado Por nada, cara De nada Valeu 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 Cadê aqui Então, Leandro Cala a boca Cala essa boca Valeu, irmão Falou, irmão Falou, falou Caraca Que fita, velho